Hoje eu vou te ensinar a fazer vídeo shorts totalmente do zero, sem você precisar gravar vídeo nenhum. E além de te ensinar a fazer, eu vou te mostrar que é possível você ganhar dinheiro com o YouTube Shorts sem você precisar aparecer nos vídeos. Então já continua comigo até o final desse vídeo, que você vai aprender de uma vez por todas a fazer e ganhar dinheiro com os shorts do YouTube. Opa, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Muito prazer, eu me chamo Cleito Oliveira. E é o seguinte, aqui nesse canal eu aboro tudo relacionado ao tema YouTube. Então se você já tem interesse nesse tema, se você gosta de assistir vídeos relacionados a isso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho pra você sempre receber a notificação quando eu postar um vídeo novo aqui nesse canal. Bom, é o seguinte, eu sei que você tem sonhos, tem metas, tem objetivos, independente de qual seja o seu objetivo, se é comprar uma casa, se é fazer uma viagem ou se é dar uma condição melhor pra sua família, você precisa de dinheiro pra realizar esses objetivos. E através dos vídeos curtos do YouTube, você consegue ganhar dinheiro com o YouTube Shorts e consegue realizar essas suas metas. E pra você fazer esses vídeos shorts, você consegue fazê-los através do computador, mas pode ficar tranquilo, se você não tiver um computador ou notebook, você também consegue fazer pelo celular tudo que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui, beleza? Então sem mais enrolação, sem mais delongas, bora começar essa vídeo aula, onde você vai aprender do zero a fazer vídeos shorts no YouTube e ganhar dinheiro totalmente do zero pela internet, beleza? Então bora começar essa aula aí. A primeira coisa que eu já quero te falar aqui é que antes de você pensar em fazer qualquer vídeo shorts ou pensar em fazer um canal de shorts no YouTube, você antes precisa definir o seu nicho, né, que é a sua área de atuação. Então nesse vídeo eu vou usar como exemplo, tá, o nicho de maquiagem. Aqui é só o exemplo, você vai definir um nicho que você tem interesse em trabalhar. Pode ficar tranquilo que nesse vídeo aqui você vai aprender totalmente do zero a como criar esses vídeos shorts sem você precisar gravar vídeo e sem você precisar mostrar o seu rosto nem aparecer em nenhum vídeo, beleza? Então a primeira coisa que você vai fazer é entrar nesse site chamado Pixabay, tá? Vou deixar o link desse site na descrição também. Nesse site aqui, através desse site, nós vamos encontrar imagens ou vídeos pra gente utilizar sem direito autoral, pra gente utilizar no canal de shorts do YouTube, tá? Lembrando que são imagens e vídeos de alta qualidade, extremamente de alta qualidade que você pode usar aí tranquilamente no seu canal. Então como esse tutorial é ensinando a fazer os vídeos shorts do YouTube sem você precisar gravar vídeo, aqui eu vou dar o exemplo com imagens. Lembrando que aqui no meu canal eu já fiz outro vídeo também, outros vídeos, na verdade, ensinando a ganhar dinheiro com YouTube shorts sem você precisar mostrar o seu rosto, sem você precisar aparecer e também já mostrei outra forma de fazer, que é com vídeos. Então nesse tutorial aqui nós vamos utilizar imagens, beleza? Então eu entrei nesse site chamado Pixabay, digitei aqui maquiagem e aqui eu consigo ter várias imagens totalmente de graça que eu posso utilizar pra fazer os vídeos shorts. Então eu vou baixar algumas imagens aqui, por exemplo, pra baixar é muito simples vou clicar nessa imagem aqui e aqui eu posso clicar em download grátis se eu já consigo baixar essa imagem. Aqui eu consigo escolher o tamanho e a qualidade da imagem também vou escolher da melhor qualidade e vou clicar em download. E aqui você precisa criar uma conta, você pode logar com a sua conta do Google eu vou logar com a minha conta do Google aqui que é mais rápido. Pronto, já loguei com a minha conta do Google, vocês podem perceber que a imagem já acabou de ser baixada aqui, beleza? Vou fazer o seguinte, vou fechar aqui e vou pegar mais algumas imagens relacionadas a essa imagem aqui que eu acabei de baixar, tá? Lembrando que o exemplo que eu estou dando aqui é sobre maquiagem então eu vou escolher imagens com mulheres maquiadas. Então eu vou baixar essa imagem aqui também, vou clicar em download, beleza? Já fiz mais um download. Vou pegar umas três ou quatro imagens aqui, beleza? Vou pegar essa aqui também, vou clicar em download, download e vou pegar mais uma imagem aqui vou pegar essa aqui mesmo para não demorar muito, beleza? Vou clicar aqui em download. Beleza, o primeiro passo já foi concluído que é entrar nesse site chamado Pixabay escolhi sua área de atuação, qual é o nicho que você vai querer trabalhar para fazer os vídeos shorts então eu escolhi o nicho aqui de maquiagem, escolhi, vim nessa categoria de imagens e baixei algumas imagens aqui. O próximo passo é você entrar nesse site chamado Canva, tá? Aqui nesse site nós vamos apenas juntar essas imagens e vamos colocar um texto no YouTube shorts, nesses vídeos shorts para as pessoas que têm interesse em comprar um curso de maquiagem porque através dessa estratégia que eu vou te mostrar para ganhar dinheiro com os vídeos shorts você vai poder ganhar tanto com a monetização do YouTube tanto vendendo cursos online, utilizando o marketing de afiliados então fica comigo até o final que você não vai aprender só uma forma de monetizar os vídeos shorts mas vai aprender duas formas, beleza? Então vai entrar nesse site chamado Canva, vai criar uma conta totalmente de graça ou vai logar com a sua conta do Google depois que você fizer isso, você vai vir nessa parte aqui de criar um design vai selecionar essa opção de Stories do Instagram porque aqui já tem a medida certa dos vídeos shorts do YouTube você vai selecionar isso aqui depois que você selecionou essa parte do Stories do Instagram você vai vir em Uploads aqui em Uploads você vai clicar em Fazer Upload nós vamos subir essas imagens aqui que a gente acabou de baixar, tá? Bom, então eu já acabei de subir essas imagens aqui para o Canva, certo? E aí você vai fazer o quê? Você vai clicar em uma imagem e ela já vai vir para essa parte de edição aqui então eu vou aumentar essa imagem, para ela desse tamanho aqui eu consigo definir uma cor no fundo então eu vou colocar esse marrom claro aqui mesmo depois você vai vir nessa parte aqui de texto vai selecionar essa opção de Inserir Título, tá? e aqui você vai escrever o seguinte Aprenda técnicas de maquiagem do básico ao avançado avançado sem sair de casa aí eu vou colocar um ponto aí eu vou fazer o quê? primeira coisa, eu vou definir a cor desse texto para branco, tá? e aí eu vou aumentar um pouco vou diminuir aqui primeiro e eu vou aumentar a largura desse texto então eu vou deixar ele mais ou menos assim, ó vou centralizar vou clicar aqui em cima, vou dar um Ctrl-C, um Ctrl-V para copiar e colar, tá? se você estiver fazendo pelo celular é só você vir aqui de novo e inserir um título e aqui eu vou colocar assim, ó acesse o link na descrição descrição deste, desse vídeo ou primeiro, primeiro comentário beleza? vou deixar assim vou centralizar também esse texto assim, eu vou deixar assim então é o seguinte, aqui a gente já basicamente já deixou pronto o vídeo short, tá? e aí sempre que a pessoa estiver assistindo esse vídeo short lá no YouTube vai estar escrito assim, ó Aprenda técnicas de maquiagem do básico ao avançado sem sair de casa acesse o link na descrição desse vídeo ou o primeiro comentário então aqui nós já fizemos o primeiro vídeo short algo muito simples, muito rápido para você não criar outro do zero é muito simples se você vir nessa parte aqui de duplicar a página clicar aqui e aí você vai apagar essa imagem vai voltar aqui novamente em upload você vai clicar em outra imagem que você também baixou então eu selecionei essa imagem aqui aumentei ela é... beleza? tá do tamanho certo aqui vou clicar aqui em duplicar de novo vou apagar essa imagem vou selecionar essa mulher aqui agora vou aumentar deixar do tamanho certinho aqui beleza? aqui centralizei vou duplicar de novo e vou selecionar a última imagem que eu baixei então essa aqui vai ficar assim, ó posso até descer um pouco aqui aumentar aqui para o lado beleza show de bola show de bola então os vídeos shorts basicamente já estão prontos só que você percebe que tá mais ou menos algo simples, né? bem cru então você consegue colocar efeitos, tá, ó nessas imagens e nesse texto tá, então, ó você pode vir nessa parte aqui, ó tá vendo aqui em cima selecionar um efeito que você achar legal achar interessante beleza? então, por exemplo eu posso deixar esse primeiro efeito nessa aqui certo? aí eu desço nessa segunda imagem venho aqui em animar novamente posso deixar essa opção então, desço nessa terceira imagem vou deixar essa opção aqui e nessa quarta imagem eu vou colocar esse efeito aqui beleza? então é o seguinte já colocamos o efeito lembrando os vídeos shorts do YouTube, né? o YouTube shorts eles tem que ter um um tempo até de um minuto tá? os vídeos shorts tem que ter um tempo até de um minuto não necessariamente um minuto certinho tem que ter até um minuto o seu vídeo então aqui, ó você consegue ver que esses quatro vídeos aqui eles deram 20 segundos então tá dentro do tempo necessário pra você postar um vídeo shorts no YouTube então como tem 20 segundos tá tudo certo tudo ok aqui, ó clicando aqui você pode aumentar a duração de cada clipe tá? que você tá aqui editando no caso então vamos supor eu quero que esse clipe ele tenha um tempo um pouco maior pra pessoa ler o textinho e tudo mais então você consegue deixar uns 8 segundos assim, mais ou menos, tá? em cada um você pode vir aqui, ó e colocar 8 segundos em cada um porque dá tempo da pessoa ver a imagem, né? ver a maquiagem da mulher e ler o texto ali então eu vou deixar 8 segundos em cada vídeo aqui mais ou menos certo? 8 segundos esse aqui também vou colocar 8 segundos aqui e aí esses 4 vídeos ficaram com 32 segundos tudo certo tudo dentro do conforme vou dar um play aqui pra você ver como que está ficando ó, você viu a primeira imagem lá que a gente fez o primeiro videozinho de 8 segundos aí depois ele vai passar pro segundo tá vendo que fica algo bem legal? porque você fez um vídeo short sem você precisar aparecer sem gravar vídeo e também um vídeo short com efeito então é bem bacana isso as pessoas gostam de assistir esses vídeos lá no YouTube esses vídeos curtos estão dando muito certo beleza? então é o seguinte já está pronto aqui os nossos vídeos shorts depois que você fizer isso você vai clicar nessa parte de baixar vai deixar MP4 selecionado e todas as páginas e vai clicar em baixar quando terminar de baixar aqui eu volto com você bom, então meu vídeo já terminou de ser baixado aqui acabou de baixar agora o próximo passo que você tem que fazer é entrar nesse site aqui que é o site da Hotmart onde a gente vai se afiliar alguns produtos pra vender e aumentar nossa receita com os vídeos shorts do YouTube então é o seguinte entrando nessa plataforma da Hotmart você vai criar uma conta é totalmente de graça também se você não sabe como criar uma conta aqui no canal já tem vídeo explicando como criar a conta no Hotmart depois que você criar sua conta você vai vir nesse canto esquerdo vai clicar nessa parte aqui de mercado porque aqui nós vamos encontrar os cursos que a gente vai se afiliar beleza? como o exemplo que eu estou dando aqui é do nicho de maquiagem eu vou digitar aqui maquiagem pra me encontrar cursos relacionados a maquiagem você pode perceber que aparece um monte de curso aqui que você pode se afiliar e vender tá tudo relacionado ao tema maquiagem você pode vir aqui em ordenar por e colocar mais quente que são os produtos que mais estão sendo vendidos nesse nicho você pode escolher aqui um produto pra você se afiliar também e vender beleza? bom, é o seguinte eu escolhi esse produto aqui pra me dar um exemplo pra vocês já sou afiliado desse produto mas se você não é afiliado de algum produto é muito simples quando você selecionar um produto que você tem interesse em vender vai aparecer aqui embaixo pra você se tornar afiliado você clica aqui vai aparecer um botão você clica nesse botão e aí vai aparecer pra você aceitar os termos de uso e sim quero me afiliar bem nesse canto aqui então é bem simples o passo a passo de ser afiliado depois você vai depois vai aparecer essa parte pra você você clica em ver links de divulgação e aqui vai ter o seu link de afiliado esse aqui é o meu link de afiliado você vai ter um link que é apenas seu e quando você divulgar esse link pra outras pessoas e as pessoas comprarem o produto através do seu link você vai receber uma comissão por essa venda beleza? então eu já fiz isso aqui já selecionei o produto já tenho o meu link aqui agora o próximo passo é ir lá no YouTube pra gente subir esse vídeo que a gente baixou que a gente fez esse vídeo shorts pra gente subir lá no YouTube shorts e começar a fazer as primeiras coisas ali colocar o título do vídeo e também colocar a hashtag shorts pra que esse vídeo seja enquadrado nessa opção de vídeos curtos do YouTube então você vai vir aqui em criar vai selecionar essa opção de enviar vídeo vai selecionar arquivos e aqui vamos selecionar aquele vídeo lá que a gente terminou de fazer no Canva tá? já estou subindo esse vídeo aqui lembrando o título desse vídeo ele já ficou bem legal aprenda técnicas de maquiagem do básico avançado sem sair de casa então já está um vídeo ou já está um título na verdade muito legal pra esse tipo de vídeo que nós estamos subindo e aí no final você vai fazer o que? você vai colocar hashtag shorts tá? porque assim esse seu vídeo ele vai ser enquadrado na categoria de vídeos curtos do YouTube que é o YouTube shorts e assim você vai poder ganhar dinheiro com esses vídeos shorts no YouTube aí você pode copiar dar um ctrl c aqui copiar esse título com a hashtag shorts e colar aqui na descrição do seu vídeo e aí você vai dar dois enters aqui embaixo você vai fazer o seguinte você vai colocar assim acesse o link para aprender do zero a fazer maquiagem totalmente de casa algo do tipo você pode colocar um texto mais chamativo e aí eu vou colocar dois pontinhos vou voltar aqui no site da Hotmart vou copiar o meu link e vou dar um ctrl v aqui para colar esse link aqui tá? então depois que você fizer isso já está tudo certo lembrando você vai ter que colocar isso aqui também no primeiro comentário do vídeo então depois que você publicar esse vídeo no seu canal você vai colocar esse textinho aqui com esse link no primeiro comentário também do seu vídeo beleza? aqui está tudo certo só ir descendo olha como o vídeo já está legal aqui no YouTube você vai colocar não é conteúdo para crianças e vai chegar nessa parte aqui de tags onde você vai colocar as tags para você ranquear o seu vídeo no YouTube então para você não ficar escrevendo tags toda hora aqui você vai fazer o que? você vai entrar nesse site chamado Rapid Tags e aqui esse site ele já vai te dar tags totalmente prontas que você pode utilizar no seu canal então aqui eu vou digitar maquiagem e vou dar um enter aqui ele me dá várias tags relacionadas a maquiagem então é só copiar aqui voltar lá no vídeo e colar e pronto já colei as tags aqui para ranquear esse vídeo no YouTube ter mais visualizações e assim você consegue ganhar mais dinheiro através das visualizações tanto com a monetização do YouTube tanto vendendo cursos online como afiliado beleza? então aqui está tudo certo tudo certo aqui beleza tudo certo aqui é só você clicar em próximo aqui elementos você não precisa mexer é só clicar em próximo verificação nenhum problema encontrado com direitos autorais por quê? porque nós pegamos as imagens desse site aqui que são imagens sem direitos autorais lembra que eu falei para você? então pode ficar tranquilo que não tem problema com direitos autorais aqui você pode clicar em próximo visibilidade é só você vir aqui e clicar em público e publicar o seu vídeo shorts no YouTube então é assim que você vai fazer os vídeos shorts é um passo a passo bem simples agora você já sabe como fazer totalmente do zero e ganhar dinheiro com esses vídeos shorts no YouTube lembrando seus resultados quanto que você vai ganhar depende exclusivamente do seu esforço do seu empenho em colocar essas estratégias em prática e ver quanto que você é capaz de ganhar com essa estratégia tá? lembrando isso aqui não é dinheiro fácil isso aqui não é dinheiro rápido tudo depende do seu esforço beleza? bom, agora você tem todo esse conhecimento e agora você sabe como fazer vídeos shorts ganhar dinheiro com YouTube shorts tanto pelo computador ou pelo seu celular e agora que você tem todo esse conhecimento tem toda essa informação coloque isso em prática e comece a ver os seus resultados que você vai obter colocando todo esse ensinamento em prática beleza? então agora é com você eu deixo a bola com você então eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa o like aí se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho pra você sempre receber uma notificação do YouTube quando eu postar um vídeo novo aqui nesse canal beleza? bom, eu me chamo Cleto Oliveira eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo tchau 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 Tchau